Bom dia! Recupere a sua energia na natureza. Desperte a sua percepção para observar mais a grandiosidade do mar, a imponência das montanhas, a riqueza da vegetação, a delicadeza das flores, o curso dos rios, a força das cachoeiras. Deleite-se com o canto dos pássaros, sinta carinho pelos animais, sinta uma conexão profunda com Deus, que criou o universo tão pleno de milagres. Sinta-se parte do nosso planeta. Uma maneira de estabelecer essa relação com a natureza é pela prática da meditação e do relaxamento. Esses exercícios purificam os seus padrões mentais, limpam a mente das emoções e de sentimentos negativos, tornam você mais perceptivo e sensível às belezas da natureza que revigoram a sua energia.